Bom dia, boa tarde, boa noite pessoas aqui gravando com o ABS também e a do Centro de Mídias, é claro né, porque fica gravado no Centro de Mídias e disponibilizado para os alunos e também tô gravando pelo ABS tanto para jogar no YouTube lá porque eu quero, quanto porque é importante ter um outro backup, backup porque eu não confio no Centro de Mídias, eu não sei como esse negócio funciona, né, ele já me passou a perna três vezes e de novo eu tô irritado com esse negócio, mas eu não posso falar nada porque faz parte das ferramentas pedagógicas que o Estado disponibilizou e não funciona direito, mas tudo bem, mas é o que eu faço. Então, essa aula aqui é a terceira aula de projeto de vida, na verdade é a segunda, mas terceira porque a primeira não foi gravada, não deu certo né, por alguns motivos técnicos, como eu falei, Centro de Mídias já passou a perna em mim algumas vezes, na primeira vez foi porque eu tentei gravar, mas eu tava logado há muito tempo no sistema e o meu login por estar há muito tempo, não dava como se eu tivesse logado, então eu ficava no meio termo entre logado e deslogado, e nisso, em vez de gravar a aula, ele apenas deixava eu fazer a aula ao vivo sem gravar, aí eu não percebi que não tava gravando, quer dizer, sabia que não tava gravando, mas não entendi como é que tava funcionando o negócio e fui dando aula e tal, daí veio uma hora e meia de aula, falei de boas, acabou, fui seguir a vida e tal, mas daí eu descobri que não ficou gravado no sistema, aí eu fiquei puto, faz parte. Aí, outra vez que ele empossou a perna agora foi numa gravação de tela, eu descobri que toda vez que eu compartilho a tela o PC trava, o PC não trava, a gravação dá umas bugadas ferradas, assim, tipo, não no OBS, no OBS vai, mas do vídeo gravado que fica no repositório de mídias aqui do Centro de Mídias dá, fica inassistível, visualmente falando, o áudio até que vai, mas a parte visual fica inassistível, assim, e tudo travado, tudo legado e não dá, tem vezes que, tipo, esquece. Então, limitações do Centro de Mídias e faz parte. Então, na segunda aula aqui, que na verdade é a terceira, né, eu vou usar o livro didático, e livro didático, e livro didático, e livro didático, porque o projeto de vida é uma coisa redundante, que tem um livro que é praticamente a mesma coisa pra todos os anos, um livro que praticamente fala a mesma coisa em todos os anos, eu posso provar isso, porque eu tenho os livros dos outros anos aqui, esse é o terceiro, aquele é do primeiro, se eu abrir projeto de vida aqui vai dar praticamente a mesmíssima coisa, e não muda muito mesmo, assim, tipo, é redundante. Aqui muda algumas coisas, mas, bom, ano passado era mais redundante do que esse ano, vai ver que esse ano ia arrumar algumas coisas, vamos ver. É, estão tentando, velho, vamos ver se melhorou, velho. Ah, não sei, cara, ainda pra mim parece muito redundante, cara, bom, é diferente, né, que ano passado eu peguei os livros, era tudo igual, assim, agora eles parecem que estão criando vergonha na cara, fazendo os negócios melhores, né. Que bom, que bom, que bom, que bom, eu tava mentindo aqui, não, tem as mesmas porcaria antigamente. Tava mentindo um pouco, entre aspas, não tanto assim, porque os livros é ruimzinho mesmo, mas, bem, também não posso falar muito, não foi o que fiz o livro, né, não vou ficar falando mal dos outros. Mas quem quer que tenha feito esse livro aqui, fez do jeito que podia, né, mesmo. Bom, enfim, voltando, eu não sou formado em projeto de vida, minha formação é em filosofia, então o que a gente faz em projeto de vida? Ler livro pedagógico, na cara de pau, na cara de pau, ler livro pedagógico, improvisa com o livro pedagógico do Estado, e dar a matéria de acordo com o livro pedagógico. Se isso é bom ou ruim, eu não tenho a mínima ideia, eu só vou fazer isso mesmo, porque eu não vou ficar inventando roda, não. Esse aqui tem o seu grupo mestre, esse é mais completinho. Ué, será que tem o seu grupo mestre? Aqui tá mais divididinho, bonitinho. Sim, tem uns livros melhores que os outros, esse aqui é diferente, ele é um currículo em ação. Esse aqui também é. Ele é o quê? Ele é SP Fazer Escola, Caderno Aluno, é diferente. É, o currículo em ação, ele dá uma estruturada interessante. Vamos ver como é que tá esse currículo em ação, em geral, pra abordar o PJ. PJ. PV. Hum, tá, vai. Ok. Perdoe por estar vendo o livro agora, mas é que... Não deu tempo, acabei de pegar o livro. Eu sei que eu não tô olhando pra câmera, tô olhando pra baixo, que nem um maníaco, mas... Eu acabei de pegar esse livro aqui, eu tava dando... Não deu tempo de ver, eu tava dando aula. Bom, vamos com o que importa, que é o primeiro livro, que é o livro oficial de vocês. Parado por mestre, essa bodega aqui? Espero que esteja, né? Bom, se não estiver, quer dizer que esse é o primeiro livro dos dois. E aí eu vou ter que dar todas as matérias aqui, desse aqui, como se fosse o mestre inteiro. Lembrando, uma coisa muito importante, vocês têm esse livro na mão de vocês. E as atividades estão que ser feitas no caderno de vocês. Quem vai corrigir as atividades de vocês? O fantasma, porque eu não vou estar de corpo aí. Então é o fantasma, o yokai, o fantasma Jefferson, corrigir as atividades pra vocês, tá? Mas você tem que fazer atividade, tá? Combinado? Respeitem a matéria, respeitem o professor, eu faço atividades bonitinhas. Mas então, é que... Vamos lá, vamos lá. Vamos conversar sobre essa página aqui. Tão vendo? Chique, né? No último. Improvisado, 100%. Mas vamos lá. Espero que tenha dado pra ver. Eu tô sem o PDF do livro. Eu tive que eu tô com o PDF, mas não tô com o PDF. Eu procurei esse PDF lá nos lugares, hein? Não achei, cara. Eu procurei, cara. Sem zoar. Eu vou procurar de novo depois. Eu vou ver que eu tenho vacilado. Mas eu realmente procurei esse PDF. Tava procurando ele junto com o do Orientações de Estudos, da Pay. Eu achei o da Pay, né? Mas não achei o Orientações de Estudos fora da Pay. E do Projeto de Vida eu também não achei porcaria nenhuma. Eu lembro que tinha uns livros desses, ano passado. Se eu não me engano, eu tinha visto uns PDF desses, eu não baixei. E esse ano eu não baixei também que eu não achei de novo, né? E, tipo, sumiu, assim. Tava lá os PDF e agora desapareceu. Eu não sei onde acha mais. Por sorte, eu fui na escola e tava até na Livro Físico. Ok. Então eu não vou encostar na cadeira, tá? Pra não morrer de dor nas costas. Eu vou baixar essa V-Cant também que tá muito alta. Tem aula o dia inteiro. Já tô rouco pra cacete, já. E não adianta beber água porque é rouco que dá, mano. Minhas blusas. Tá deixando o canto. As costas, só o pó também já. Eu tô zoado pra cacete. Vamos lá. Projeto de Vida. Aula 2,3 barra 2. 2 mesmo. É 2 mesmo. Tá na aula 3, não. Vou ler pra vocês mesmo, rouco. O microfone vai pegar, então não tem problema. Mesmo a minha voz tão zoada. Apresado estudante. Seja bem-vindo ao caderno do Projeto de Vida. Mais um ano se passou. Quantas coisas novas você deve ter aprendido, não é mesmo? Aprenderam coisas novas? Espero que sim. Espera-se que chegando até aqui, o seu desejo de conhecer se tenha ficado ainda mais forte. Pois descobrir se faz parte da construção de um Projeto de Vida. É tarefa para a vida inteira. Continue querendo se conhecer, querendo construir seu Projeto de Vida. Apoio moral aqui do professor de vocês. Fique tomada que tenha mais forte mesmo. Tarefa da vida inteira, tá? Você vai estar com 99 anos construindo seu Projeto de Morte. Vida, tá? A vida inteira é isso, né? Você vai morrer construindo a vida. Situação de aprendizagem 1. Conhece-te a ti mesmo. Vamos debater um pouco aqui a conhecer a ti mesmo. Quem é você? Respondeu? Deu um tempo para você responder. Bem, você vai descobrir quem é você através do conhecimento do outro. Quem é o outro? Suspense dois segundos. Tudo que está ao teu redor. Incluindo aquilo que garante que você seja você mesmo. Para você ser alguma coisa, para você conhecer a sua alma, seu ego, sua essência, você vai ter que estar vivo. Se você é morto, você vai estar morto. Mas você vai ter que estar vivo, tá? Beleza. Como você conhece a ti mesmo? Vendo o espelho da humanidade real. O espelho da realidade real. O espelho do mundo. Então, temos aqui um ponto de reflexão. Conhecer a ti mesmo. Legal. Do que você é feito? Quando você tem fome, o que você come? Quando você tem sede, o que você bebe? Quando você tem vontade de respirar, o que você respira? Quando você tem desejos, quem você deseja? Quando você tem calor, o que te causa calor? Quando você tem frio, o que te causa frio? É o mundo. Entendeu? Tudo aquilo que está ao seu redor, para você conhecer a você mesmo, é o mundo. Ah, mas professor, na minha teoria filosófica de alma, o mundo é a minha mente e a minha imaginação. Ok, cara pálida? De onde veio a sua imaginação e a sua mente? Ela imagina o que exatamente? O que exatamente compõe a possibilidade de você ter uma criatividade? Como desperta-se a criatividade? Estou pegando pesado um pouco aqui na filosofia experimental para dar uma possibilidade de diálogo, né? É retórico. Claro que só funciona se tiver alguém ouvindo. Se não, eu estou falando com a parede e a parede está me respondendo coisas aleatórias. Se ela quiser responder. Mas voltando. Quem é você? Conhece-te a ti mesmo. Primeiro, quem deu o seu nome para você? Mãe, pai. Quem permitiu que desse esse nome para você? Vó, vô, primos, parentes. O registro no cartório civil. Política do país. O país não está em guerra. O país tem uma estabilidade econômica alimentar. Tudo isso permitiu você ter um nome. Permitir que você nascesse. Seu nome é fruto do contexto. Mas vamos focar-se no pai e na mãe. Quem permitiu o pai e a mãe dar o nome para você? Aprenderam português. Aprenderam a usar linguagem em português. Sei lá. Ou que nomes são importantes. Beleza. Então o nome é seu? Sim e não. Sim no sentido de que é provisoriamente a sua posse. Não no sentido de que ele pertence a coisas que ajudam a te compor, mas não são você em essência. Por exemplo, o seu nome, ele está agregando no seu indivíduo, corpo orgânico, um acumulado de ar, de minérios, de matérias orgânicas e inorgânicas, de decomposição, ou no caso de gestão no seu corpo. Está acumulando em você um monte de efeitos magnéticos, radioativos, um pouquinho só para não ficar doente. Efeitos de transformação da química, efeitos de transformação do metabolismo, efeitos do DNA. O seu nome está agregando essa diversidade de ciência corporal, ciência biológica, orgânica. Mas o nome não é isso. O nome é o agregado, é a soma das partes. Mas as partes não correspondem ao nome. O oxigênio não é João. Se seu nome for João, né? O legume que você come no almoço, chamado feijão ou arroz, não é João. O ar que você respira agora, repleto de gases diversos, incluindo oxigênio, não é João. Mas você que respira, come, se alimenta, e está no planeta Terra, é João. A soma de uma aleatoriedade no mundo se chama João. Permitido pela existência. Conhece-te a ti mesmo. Para você conhecer você mesmo, você tem que conhecer o mundo. Mas como é que você conhece o mundo? O mundo é infinito. Acabei de dar um spoiler aqui. O mundo é infinito. Você não vai conhecê-lo de maneira absoluta. Quantos por cento de zero a cem eu vou conhecer o mundo, professor? Zero vírgula alguma coisa. Zero vírgula zero, zero, zero alguma coisa, na verdade. Porque você nasceu num período temporal histórico, restrito numa existência de trilhões, quatro trilhões, quinquilhões de anos. Você nasceu num período temporal histórico, limitado a uma matéria física e a um contexto geográfico. A um planeta do contexto geográfico do presente. Você nasceu em outra constelação. Você nasceu em outro planeta do Sistema Solar. Você nasceu em outra galáxia. Você nasceu nessa galáxia, nessa constelação, nesse planeta. Ponto final. Você conhece só isso. Isso é o seu grau de conhecimento. Ah, professor, então como é que eu vou ter um grau adequado de conhecimento de mim mesmo? Desiste. Assim, desiste. Não, você só vai supor. Você vai fazer um anacronismo de conhecimento. Você vai ignorar que você é ignorante. Palavra bonita, né? Vou ignorar que sou ignorante. E vai seguir em frente. Ah, então eu vou descobrir quem eu sou no fundo das contas? Não. Você vai apenas dançar a dança da sociedade que vai ajustar a sua linguagem, ajustar a sua cognição, ajustar o seu eu no mundo para se alienar. E acreditar que você sabe que pode se conhecer e que você almeja que talvez possa se conhecer 0,00 alguma coisa por cento. É isso. De maneira bem pragmática, falando é bem chata. Bem chato mesmo. Mas professor, eu quero ser utópico. Eu quero a realidade plena. Eu quero que você minta para mim. Então eu vou mentir para você. Você vai conhecer você mesmo. Você é o seu nome. E você nasceu do seu pai e da sua mãe. E você vive no mundo planta terra. Porque isso aconteceu. E é determinantemente um planeta terra. Seu pai e sua mãe é determinantemente um pai. Ou seu pai e sua mãe. Você é determinantemente a soma dos componentes que compõem o seu corpo. Que são nomeadas pelo seu nome João. No caso, exemplo, João. E você é isso. Ponto. Acabou. Não tem que pensar mais. Não tem que criticar mais. Não tem que elaborar mais. Você não vai filosofar sobre a vida. Você vai aceitar a resposta. Quando você aceitar a resposta, você conheceu a si mesmo. Então, professor, de acordo com esse livro aqui, eu posso conhecer a mim mesmo? Claro. Absolutamente. Você é o João. Ou o seu nome, que eu não sei qual é. E ponto final. Se você quiser filosofar sobre a vida. Se você quiser ser um cientista. Se você quiser explorar a diversidade da existência. A diversidade do cosmos. Você vai ter que abrir mão do seu nome. Você vai ter que ser mais profundo. Se você não quiser, você pode ser hipócrita. Hipocondríaco. Insano. E falar, eu sou isso. Jogar num espécie de cilindro. Esse cilindro como se fosse uma garrafa térmica. Um cilindro hermético fechado. Onde eu mantenho o meu nome guardado e ponto final. Tá guardado lá. Ninguém mexe. Enquanto eu investigo o mundo. E ignoro que meu nome não pode ser investigado. Que eu sou alguma coisa. Eu sou. Ponto final. Não quero conversa. Tá guardado na caixinha. Acabou. Entretanto, eu vou investigar o mundo. Que é o que todo mundo faz. Ignora uma parcela da realidade. Investiga a parcela que te ativa. Te desinteresse. E você deseja investigar. A lógica é essa. Então, nesse capítulo aqui, ele está dizendo para você conhecer a si mesmo. Ignorando que você não pode criticar a si mesmo. Que você não pode pensar a fundo sobre a si mesmo. Ele quer que você encontre a sua identidade. Coloca lá na caixinha. E guarde ela como se fosse um tesouro. Ponto final. Competências socioemocionais. Em foco, autoconfiança. De onde vem a autoconfiança? Da certeza, ou ao menos, da possibilidade de resposta. Da possibilidade de identidade. Se você tem um eu, um si mesmo, esse si mesmo, esse eu, esse ego, isso, é apenas isso. Essa partícula de identidade pode ter uma coisa chamada confiar. Confiança. Confiança. Sentir o ato de conexão. Confiança é conectar-se. Confiança é conectar-se sem poder se desconectar. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês confiam na gravidade. Porque ela funciona. Vocês confiam no calor do fogo. Porque ele queima. Vocês confiam que existe vento porque você sente o vento. Você confia que não está cego porque você enxerga a luz. Confiar é a ação efetivada na natureza. Você confia no seu amigo? Porque ele é seu amigo. Você perde a confiança dele se ele efetivar algo que rompa a confiança. Romper a confiança é o quê? É mudar o paradigma. Ah, eu não confio na gravidade. Porque a gravidade deixou de estar presente na sua realidade. Ah, eu não confio na luz. Porque a luz deixou de estar presente na sua realidade. Se você é cego, você não confia na luz porque você não interage com a luz. Você não tem o órgão receptor da visão. Que é o olho. Você pode ter o olho, né? Não tem a córnea ou sei lá, o mecanismo que faça você enxergar. Pode ser um dano no nervo também. Não precisa ser no olho. Ou pode ser um dano dentro do seu cerebelo. No seu cérebro mesmo. Que é o órgão que interpreta a visão. Computa a imagem. De um modo ou de outro, você vai ser cego. Beleza, você é cego. Como é que você vai confiar em alguma coisa que não existe para você? Ah, não. Mas será mesmo que não existe? Para você, não. Para mim, tudo bem. Eu enxergo. Tem deficiência visual, os óculos. Eu enxergo. Você não enxerga. Como é que você vai confiar em alguma coisa que você não tem conexão? Eu confio em Deus. Porque Deus é a existência. Isso é metáfora. Não que seja católico nem nada. Só agnóstico. Mas você, por acaso, você é evangélico católico. Você confia em Deus. Porque ele é algo que está conectado com você. Você confia na sua mãe. Bem, mais ou menos. Você pode confiar na sua mãe para certas coisas. Segmenta isso aí. Minha mãe, ela vai cozinhar para meu almoço. Porque ela é minha mãe, quer cuidar de mim, quer que eu esteja alimentado. Confia na mãe. Minha mãe não deu. Ela ficou doente. Ficou de cama. Não pôde fazer o almoço. Você não vai confiar na sua mãe para fazer o almoço. Você vai fazer o almoço. Ah, mas eu não sei fazer o almoço. Você vai confiar que você vai comprar comida no mercado pronta. Eu vou comprar pão com mortandela, com margarina e comer. Porque você vai confiar que você pode comprar pão, mortandela e margarina. Porque você tem uma conexão com o quê? Com a realidade. Você está conectado com a realidade, efetivando-se como realidade. Ela se manifesta como realidade. Isso é o quê? Confiança. Aí autoconfiança, professor. O que é autoconfiança? É o que a palavra diz. É se conectar consigo mesmo. É fazer uma ação. Não trair a ação. Eu confio que eu vou dar aula até uma hora e meia aqui. Eu confio em mim mesmo. Eu confio que por mais rouco que eu esteja, por mais a minha voz esteja gasta, essa água que eu vou beber vai me ajudar um pouco. Não muito, mas vai me ajudar um pouco. Eu vou confiando e efetivando a aula no decorrer dessa uma hora e meia. A aula de projeto de vida. Para todo mundo que por acaso vê ela gravada no OBS. Ou gravado pelo... Vou jogar isso para esse canteio. Errado aqui. Jogar isso para o tempo. Ou gravado pelo canal aqui do repositório do Centro de Mídias. Mas podem confiar. Por quê? Porque a aula vai estar aqui gravada e vocês vão poder ver ela. Ah, mas o Centro de Mídias não é confiável e deletou a aula. Então confie no professor. O link da aula vai ser disponibilizado um dia. Não sei quando. Não dou prazo. No chat do grupo. Chat aqui do Centro de Mídias. Ah, professor. Eu não acesso o chat. Eu preciso de entrar em contato com o senhor de um outro modo. Tem um e-mail também ali no chat. Se você não acessar o chat, você não vai achar um e-mail. Tá? Ferrou. Aí você não vai poder confiar que vai entrar em contato comigo. Beleza? Aí você fica na deriva. A deriva e sem professor e sem matéria. Porque aconteceu. Mas voltando. Autoconfiança. Confiar que você é a sua própria lastro de realidade. É o seu próprio... Utopia realizável. Você vai se automaterializar, no sentido de se autoconstruir, mas materializar a realidade de acordo com a sua vontade. E confiando que a sua vontade vai, de fato, ser materializada e efetivada no mundo. Materializada e efetivada no mundo. Às vezes eu falo rápido e a minha língua enrola. Porque também eu tô cansado. E quando eu tô cansado eu começo a gaguejar e a minha voz perde a clareza. Tem isso também. Mas voltando. Então. Temos aqui autoconfiança. Vamos ler um pouco sobre o que o texto fala de autoconfiança. Desse sentimento de conexão, de vínculo e de resposta. Mas resposta de realidade. Resposta presente. Em relação às suas ações para consigo mesmo. O seu sonho é o ponto de partida para a construção do projeto de vida. Vai dormir. Entendeu? E por isso, que questões como? O que você sabe sobre você? Como você descreve o seu futuro? São fundamentais nessa construção. E não importa se para você são questões fáceis ou difíceis. O importante são as descobertas que você é capaz de fazer. E o quanto elas têm sido úteis na sua vida. Saiba que conhecer-se é uma tarefa complexa. Mas extremamente importante. É uma busca inesgotável para a compreensão da essência e da existência humana. O que não deveria ser algo extraordinário para a maioria das pessoas. Temos uma imagem aqui de uma mulher nadando. Mergulhando. Uma mulher bem bonita, na verdade. Perdão pelo machismo, mas era bonita mesmo. Tem até uma fonte aqui chamada Flipik. Flipik dessa foto. Está acessada em 2001. Espero que ela não tenha morrido afogada. Aparentemente ela está embaixo da água. Meu cabelo esvoaçante. É da hora. Bonito, bacana. Bem. Pessoas, temos aqui então essa frasezinha com potências socioemocionais em foco à autoconfiança. Como você descreve o seu futuro? O que você sabe sobre você? Como eu disse. Para você descobrir quem você é, a sua conhecer-se, você tem que investigar o mundo. O mundo é exatamente tudo ao seu redor. Cientificamente falando, biologicamente falando, socialmente falando, intelectualmente falando. Para você conhecer o mundo, você tem que ter uma ferramenta de pensamento. Pensamento é simplesmente a análise. Análise sensorial. Análise sensível. Análise de emoções. O quanto o mundo te emociona. E o quanto o mundo te afeta fisicamente. Aqui a minha mão está errada aqui. Fisicamente. Entendeu? Aqui eu tenho o braço. Aqui não vai. A câmera não pega. Enfim. Faz parte. Então, fisicamente o quanto você está vivenciando a realidade chamada existência. E o que você sabe sobre você? É o que você sabe sobre a existência. A existência é o seu espelho para você descobrir quem você é. Eu descobri hoje, no caso, um exemplo. Descobri hoje que, por exemplo, no Japão, eles comem com palitinhos em vez de garfo e faca. O que acontece é você adquirir um conhecimento novo. O conhecimento novo foi adquirido por? Adivinha a redundante? Você. Então, quem é você? Como é que você se conhece? Conhece através do conhecimento. O que você sabe sobre você é o que você sabe sobre o mundo. Você sabe que você sabe que os japoneses comem com palitinhos chamados hachis. E pode ser que eles comam também com outros talheres. Mas, tradicionalmente, na Idade Média Japonesa, na Idade Antiga Japonesa, na História em geral e até no contemporaneidade. Hoje em dia, eles comem com hachi. Que é dois palitinhos. Entre outros também no Oriente. Mas o japonês, eu sei que come mesmo. O japonês, eu acho que come também. O japonês, eu não sei. Acho que também. O japonês, tá? Não sei, tô comendo bola aqui. Mas que eu sei que japonês come. O que eu sei da minha realidade e do mundo? O que eu sei da realidade que eu conheço? Parte da realidade que eu conheço é que os japoneses comem com hachi. Quem sou eu? Eu sou a pessoa que sabe que os japoneses comem com hachi. Isso é parte do quê? Da minha identidade. Ah, eu sei, por exemplo, que eu gosto de maçã. Eu sei, por exemplo, que eu gosto de passear no parque. Quem é você? A pessoa que gosta de maçã. A pessoa que gosta de caminhar no parque. A pessoa que sabe que os japoneses comem de hachi. Às vezes. Às vezes não. O que você sabe sobre você é o que você sabe sobre o mundo. Professor, eu sei ler e escrever. Ok. Você sabe alguma coisa? Isso faz parte da sua identidade. Você sabe português? É você. Você reflete o mundo. Social, biológico, humano, intelectual. Não tem como não refletir. Entendeu? É isso. A linguagem que você usa. A expressão que você consegue expressar. O sentimento que você sente emocional ou sensitivo. É o mundo. Então. Essa questão você vai responder? Eu acabei de responder para você. Você pode responder também. Dá a sua teoria aí. Professor. Qual a minha teoria? Não sei. Formulei para mim nos comentários em algum lugar. O que você sabe sobre você? Que não esteja vinculado ao mundo. Só você. Centro do universo. Beleza? Ponto de fuga. Meu ego. Meu núcleo. Minha essência. Procure aí a sua essência que não está vinculada com o resto do universo. Aí me fala quem é você a partir dela. Tem que vincular. Se vincular ao outro também. Tem que saber você é desvinculado do resto. E voltando. Como você descreve o seu futuro? O futuro te pertence? Sozinho mesmo? Ou o futuro pertence ao universo? Não sei. Pergunta. Responde aí. Ah não. Mas o universo só existe porque eu estou nele. Será? Pode ser. Ok. Vai. Vamos aceitar essa argumentação. Então o universo existe porque você está no universo. Se você não existisse, o universo seria o quê? Água. Farinha. Areia. Plasma. Nuvem. Hidrogênio. Buraco negro. O que seria o universo? Palavras aleatórias. Vazio. Nada. Não sei. Seria o universo. Com outro nome porque o universo foi um nome que a gente deu para ele. Então ele teria o próprio nome ali, a própria identidade, a própria existência. E o humano não estaria ali. Pergunta. Existe o universo antes da humanidade de acordo com a cosmologia? Não de acordo com a dignidade e com os sentidos morais mais tradicionais. De acordo com a cosmologia e com a física e o entendimento de mundo físico-químico de nossa sociedade. O universo veio primeiro ou o homem veio primeiro? Onde é isso, sinceramente? Pensa aí um pouquinho. A pergunta é complicada. Agora voltando. Como você descreve o seu futuro? Futuro de quem? É seu mesmo? Beleza. Vamos lá. Futuro seu. Indivíduo, ego, ignorante. Ignorante não. Autocentrado. Autocentrado no seu próprio destino. Meu destino. Minha vida. Meu futuro. Meu. Palavra meu. Futuro para frente. Como é que é o seu futuro? Quando ele acontece e onde ele acontece? E quando ele vai ser seu? Agora o futuro é seu? Ou ele é seu quando você tiver alcançado ele? Só para filosofar um pouco. Ele é seu no presente? Mas o futuro não está no presente. O futuro está no futuro. Ele não aconteceu ainda. Então ele te pertence no presente? Qual futuro te pertence no presente? Ele não aconteceu ainda? Como é que você pode ter alguma coisa que pertence ao presente que não aconteceu? Eu tenho futuro. Tenho. Tudo bem. Vou deixar que você tenha o futuro. Digamos que você possa ter o futuro. E ele esteja agora na sua mão. Aí você pega assim e olha para ele. Olha para o futuro. Está na sua mão. Descreve o futuro. Sem supor. Sem supor. Sem fazer uma imaginação. Descreve o futuro para mim. O que vai acontecer com você amanhã? 100% de certeza. 100%. Amanhã, professor, eu vou acordar. 100% mesmo? Não vai cair um meteoro na sua casa? Não vai ter uma guerra nuclear? Não vai vir um alien aí teleportar você? Não vai acontecer nada disso? Não. Não, professor. Não vai acontecer nada disso. 100% de certeza que amanhã eu vou acordar na minha cama. Eu vou te dar uma resposta positiva. Praticamente 100%. E uma resposta negativa. Nunca 100%. A probabilidade nunca pode ser 100% porque em um dia do seu futuro você não vai acordar na sua cama. Ah, professor, não. Sempre eu vou acordar na minha cama. Ah, é cara pálida. Digamos que num belo dia você conheça uma pessoa, do sexo oposto, e ela chama você para dormir na casa dela e você tem atos sexuais com ela. E por acaso tem um bom relacionamento ali, seja bacana, e fique fazendo a noite inteira. E não dê tempo de voltar para casa e durma lá. Você acordou na sua cama? Não. Vou dar um outro exemplo. Ah, digamos que teve uma tempestade, um exemplo real, de Petrópolis, por exemplo, que é uma tragédia, sinto muito. Mas voltando. É, digamos que teve um deslizamento de terra, sua casa foi soterrada. E na noite seguinte você acordou no hospital. Na noite ou no dia seguinte. Porque você foi nocauteado, resgatado pelos bombeiros, que sorte que você ficou vivo. Mas sua casa já era. E eu vou dar o bônus aqui, que você não tinha nenhum familiar na casa no momento. Só a sua casa que foi para o saco. Beleza? Triste pra caralho. Perdão pelo palavrão. Mas voltando para o exemplo. Futuro acontece como você consegue dizer que ele vai acontecer? Ou ele pode ser aleatório e imprevisível? Ou ao menos arisco. Muito arisco, muito rebelde. Futuro mexicano, né? Meu rebelde. Uma novela mexicana. Futuro rebelde. Como você descreve o seu futuro? Preveja pra mim. Como você descreve o seu futuro é como você deseja que ele aconteça. Não quer dizer que você vai construir o seu futuro. Quer dizer que você quer que ele seja aquilo. Eu desejo que o meu futuro eu tenha felicidade. Eu estou extremamente infeliz nesse momento dando aula aqui. Mentira. Mais um pouco sim. Verdade. Não é 100%, tá? Eu vou gradar assim. Estou 60% irritado. Mas 60% quer dizer que eu estou 40% satisfeito. Então, dá aula até que é divertidinha. Mas poderia estar fazendo outra coisa, mas não estou. Bem, meu futuro é o quê? É eu estar 100% satisfeito com a minha aula. Ou seja, com os alunos me ouvindo, interagindo, comentando, dialogando. Fazendo uma amizade. Amizade de ir sincera mesmo. Não é professor e aluno, não. Não tem hierarquia pra mim, não. Pra mim é amigo mesmo. Entendeu? Vamos conversar sobre o mundo como se a gente fosse igual. Beleza? É isso que funciona a aula pra mim. Aqui não dá, né? É o que eu estou falando com a câmera. Enfim. Me descreva o seu futuro. O meu futuro é o que eu desejo. O seu futuro é o que você deseja. O que você deseja. Isso é o fundamento pra você construir a vida. E não importa se para você são questões fáceis ou difíceis. O ponto é o futuro e os fundamentos são esperança. Não é difícil ou fácil. É esperança. É desejo de futuro. Desejo de futuro. Isso é o que? Fundamental nessa construção. Desejo de futuro é fundamental nessa construção. Conhecer a si mesmo e desejar o futuro. Ambicionar o destino. E se possível e necessário, controlar o destino. Pra você fazer o que? Otimizar e fazer o futuro talvez acontecer de acordo com o que você deseje. Talvez. Talvez. O importante, ou seja, não é se é fácil ou difícil. O importante são as descobertas que você faz. Que você é capaz de fazer. E o quanto elas têm sido úteis na sua vida. O que é descoberto? Onde é que você descobre a vida? E onde é que você vive? No presente. Você não descobre o futuro no futuro. Você descobre o futuro no presente. Ao ele acontecer. Quando ele acontece, ele não é futuro. Ele é presente. Isso acontece no presente. As ações são otimizadas devido às suas vontades atuais. Transformando a realidade em um ponto alto do presente. Querendo que o futuro mude. O futuro mude. Mas no presente. Entendeu? Para você ter uma ambição de futuro, tem que mudar seu comportamento no agora. Remoldar construindo seu comportamento no agora e no agora depois do agora. No agora depois do agora e no agora depois do agora. Em cada instante, em cada momento. Construindo a sua vida a cada dia. Dia a dia mesmo. Literalmente dia a dia. Não olhei o livro. O que acontece? O importante são as descobertas que você foi capaz de fazer. E o quanto elas têm sido úteis na sua vida. Que descobertas são essas? É a sua própria vida vivendo. E o que é ser útil na sua vida? É a construção direcionada. Ser útil é você direcionar o seu dia a dia para o seu projeto de futuro. Que vai ser realizado não no futuro, mas no presente. Você realiza o futuro no presente. Ah, mas professor, eu quero ser engenheiro. Vou realizar ele agora no presente? Sim. A cada dia você vai fazer o quê? Construir o caminho em direção à profissão de engenheiro. Cada santo dia. Todo santo dia. Quando você for engenheiro, você vai ser engenheiro desde os 10, 12, 13, 14, 15 anos. Até você ter o diploma. Que garante a sua identidade de engenheiro. Você é engenheiro no percurso. E não no imediato. Não é assim. Eu vou querer ser engenheiro. Aí, daqui a 10 anos, eu virei engenheiro no estarar de dedos. Não. Você se tornou engenheiro. Tudo que você faz de utilidade na vida é construir o percurso. Construir o destino. Pode ser que você não consiga construir. Sozinho. Às vezes mesmo acompanhado não dá. Acompanhado de alguém que gosta de você. Talvez seja muito complicado de construir. Por exemplo, professor, eu quero ser astronauta. Quantas pessoas são astronautas no mundo? Um outro exemplo bem restrito que eu usei no passado. Professor, eu quero ser piloto de Fórmula 1. Quantos pilotos de Fórmula 1 tem no mundo? Quantos habitantes tem? Temos aqui 7,5 bilhões. Não sei se você chegou nesse número. Gente pra cacete. No mundo. 7, alguma coisa bilhões de pessoas. Dentre elas, menos de 100. São pilotos de Fórmula 1. Menos de 100. Talvez mais um pouco. São astronautas. Astronautas não sei como são. Mas são pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Se você tem um objetivo extremamente difícil. Você tem que chegar em uma acúmula de recursos. Equivalente pra transformar a realidade. E fazer o seu objetivo se manifestar. Não é só desejar o futuro não. Construir lentamente. É possível você ser astronauta de Fórmula 1? Peloto de Fórmula 1? Talvez. Mas a probabilidade é muito, muito baixa. Muito baixa. Sim. Bem baixa mesmo. Pode ser que você fique décadas. Ao ponto de não conseguir. Peloto de Fórmula 1, aliás. Tem todo um percurso de formação. Tem que começar no kart. Ter dinheiro pra pagar a pista. Conhecer as pessoas ali. Ter patrocínio. Entre outras complexidades. É uma carreira extremamente complexa. E ela tem um prazo de validade. Depois dos 40, você não vai ser piloto de Fórmula 1. Depois dos 40, 50 anos. Acho que não vai mais. É cíclico, né? Se você não conseguir ser piloto de Fórmula 1 até lá. Você não vai ser. E o seu sonho não vai se realizar. Então, o ponto é. Voltando aqui. O que você é capaz de fazer. Quanto às utilidades da sua vida. Como você constrói essas ferramentas. Pra você construir o seu destino. Sendo que ele nunca, jamais, é determinado e previsível. Eu sempre tava tentando fazê-lo se materializar. Materializar. Consolidar. Manifestar. Aí, continuando o livro. Saiba que conhecer-se é uma tarefa complexa. Mas, extremamente importante. Conhecer-se. Como é que acontece mesmo? Lembra, lembra, lembra. Como é que você se conhece? Conhecendo o mundo. Quando você conhece o mundo. Não é viajar de turista não, tá? É conhecimento complexo, tá? É conhecer como é que funcionam os alimentos. Conhecer como é que funciona a atmosfera. Como é que funciona a cultura. Como é que funciona a política. Quando você conhece as coisas. Você se torna o que? Autoconhecedor de si mesmo. Porque você é o seu próprio conhecimento. Você é a sua própria experiência. E é uma tarefa complexa. Mas, extremamente importante. Concordo. Extremamente importante. É uma busca inesgotável. Concordo. Para a compreensão da essência. E da natureza humana. Eu não acredito em essência. Nem natureza humana, tá? Ou existência humana. A existência humana eu acredito. Tá? Existemos como forma humana. Então, estamos aqui em compreender. A compreensão da essência. Essência é um tanto forçado. Mas, a existência. A existência é o que acontece no mundo prático. A existência humana é o que você vê ao redor. Quando você olha na sociedade. Ver o bairro. Ver a cidade. Ver a comunicação. Ver a linguagem. Ver o meio ambiente. Vai expandindo. Ver o estado. Ver o país. Ver o planeta. Ver o cosmos. Quando você sai da caixinha. E vai vendo a existência. Você está conhecendo o que? Compreendendo a existência humana. A existência humana dentro do bairro. Dentro da casa. Dentro da família. Dentro da escola. Está compreendendo a existência humana no mundo. Um resumo, né? No mundo. No cosmos. Na existência como universo. Pode dizer assim. Mas está compreendendo a existência humana. Se isso é essencial ou não. Eu, particularmente, não gosto da palavra essência. Porque essência é como se fosse alma. Imutável. Eu acho um pouco forçado. O que não deveria ser algo extraordinário para a maioria das pessoas. É uma busca inesgotável para a compreensão da essência e da existência humana. O que não deveria ser algo extraordinário para a maioria das pessoas. Ou seja, não deveria ser novidade, né? Ele fala que não é nada novo. É só uma elaboração aqui. Sobre a existência humana. Conhecer o mundo. Conhecer as coisas. Conhecer a você mesmo não é nada extraordinário, né? É apenas algo corriqueiro do dia a dia, da própria vida que você vive. E agora mostrando a imagem da jovem mergulhada na água. Esperando ter sido afogada. E não dava para ver direito aí, mas é uma jovem bacana. Bacana mesmo. Uma jovem legal. E aqui é uma parte mais teórica do texto. Eu estou pensando em ler ela daqui a pouco, né? Porque tem oito minutos. Eu vou ler para a segunda metade. Não sei até onde eu tenho que ler esse negócio. Atividade 2. É bastante conteúdo. Então, eu vou dar a atividade 1 para vocês. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês leiam. Quem é da minha turma? Da sala do 2º D. Carlita. É o seguinte. Pega esse livrão aqui que você deve ter ganhado do coordenador da galera lá. Deve ter em casa. Se não tiver, lascou-se. Espero que você tenha. Livro oficial do Estado de São Paulo. Espero que você tenha. Tem esse livro. Beleza. Está vendo aqui? Atividade 1. Página 284. Leia a página 284. Leia a página 285. Essa é a 285. Responda o que perguntar aqui. O que está perguntando aqui? Atividade 1. Escreva esse quadrinho aqui. Esse quadrinho que tem a mergulhadora aqui. Dá para ver? Mergulhadora dá para ver, né? O quadrinho aí vai responder. Você tem que responder. Se tiver alguma questão aqui, a gente vai... Vou falar dela depois. Mas é para responder, hein? É para responder. Vai até a página 286 da atividade. E é para responder todas as questões que tiverem no livro, tá? É para ler essas três páginas. É para ler as três páginas. Eu vou continuar aqui. Eu vou continuar lendo. Com vocês. Mas eu quero que vocês leiam. Três páginas. Aquela primeira eu não preciso ler, que a gente trabalhou em aula já. Era a página 285. 3. 283. A 284, a partir da atividade 1, você lê a atividade 1 inteira e vai até a 286. Presta atenção. E aí, na atividade 2, ainda não. É só atividade 1 essa aula aqui, tá? Eu não sei se tem que correr com o livro. Eu não sei quanta coisa tem que dar por aula, mas eu vou dar só uma atividade por vez. Então, vamos fazer a 1 só. Essa aula aqui é a 1 só. Eu vou ler ela no decorrer da elaboração da próxima metade da aula, tá? Eu estou meio... Essa primeira aqui eu vou deixar só aquela lá, a parte lá. Aí, na segunda parte, eu vou ver as atividades aqui com vocês, para a gente responder. Bom, para vocês responderem. Eu estou convidando vocês a lerem. Estou pedindo vocês para lerem. Mas, qualquer tipo de pergunta que tiver nesse texto aqui, passam, tá? Eu vou ler ele também. E, conforme eu ler, eu vou reforçar o que você tem que fazer. Você é aluno, no caso, né? Quem está ouvindo isso aqui de gaiato, está de bolsa. A menos tem um livro que eu queira fazer. Olha. Mas é isso aí. Eu vou enrolar um pouco aqui, porque eu estou com a garganta estourada. Estou dando para caramba, né, garganta? Eu gritei horrores hoje na sala de aula. Aquela aula lá, os alunos são muito converseiros. Eu quis dar aula de verdade. E, quando eu quero dar aula de verdade, eu tenho que gritar. Minha voz é muito fraca. Eu fico com facilidade. Fica com falsete. É, precisa de um... Um gravadorzinho de... Um negócio, né? Um bagulho assim que você compra e ele aumenta a sua voz. Você pode falar baixo, o microfonezinho, né? E você pode falar como se fosse o microfone mesmo. Minha sala vai ouvir por causa do alto-falante, acho. É, espero, na verdade, né? Eu vou comprar isso quando eu tiver. Receber o salário, eu vou ver quando eu ganho esse mês, né? Tem umas coisas que eu tenho que fazer. Fazer uns planos de compra, né? É um off-aula, tá? Fazer uns planos de compra aqui. Um HD, que eu tenho que comprar, como eu já era. Tem que comprar roupa, camiseta. Tem que comprar isso, esse negocinho. Eu queria comprar uma impressora, mas eu estou desistindo a ideia que a impressora é cara pra caramba. Está muito cara, eu não estou afim, não. O dólar está com um preço horrível, eu não estou afim de comprar. Então eu estou tirando foto mesmo e guardando por foto. Eu queria comprar uma máquina fotográfica. Eu vou comprar uma máquina fotográfica. Mas esquece, não vai dar pra comprar agora. Mas o meu celular dá dano pro gasto, então eu estou tirando foto das coisas. E usando as fotos pra dar as aulas. Porque eu não lembro o livro físico na aula, eu levo a foto no celular. Aí é mais fácil pra mim. Tipo assim, mão na roda. Eu respondo o Guilherme. Eu não respondi o Guilherme o dia inteiro. Eu estou trabalhando, cara. Eu acabo não mexendo no centro de mídia social. Eu estou olhando agora só pra matar o tempo, mas... Eu acabo não mexendo muito. Meu Deus amado. Bom, enfim. Eu acabo não mexendo pra não matar muito tempo. Quer dizer, eu não posso mexer no vídeo social. E também porque eu estou trabalhando, né? Enfim. Divoguei feio aqui. Voltando pro assunto. Então esse mês é que eu vou ganhar o dinheiro, né? Dinheiro do salário. Porque eu trabalho, né? Que bom que eu vou ganhar dinheiro, né? Tomar que ganho. Espero, né? Aí eu tenho que comprar esse negocinho aí que eu falei. Um... Um microfone pra falar. Porque minhas aulas são de filosofia. E filosofia é uma aula extremamente textual. Extremamente fala. E eu falo alto. Pra as pessoas ouvirem. Só que o barulho, ele faz competir a minha voz com as outras vozes. E aí eu tenho que aumentar a minha voz. E minha voz é fraca. Eu não tenho a habilidade teatral. Ou de treinamento vocal. O que eu devia ter é o treinamento vocal. Pra conseguir não cansar a voz e falar alto ao mesmo tempo. Não. Eu aumento o tom da voz e desgasto a garganta. Eu tenho uma dificuldade muito grande em falar em público, né? A minha voz não é potente. E pra ela não ser potente, eu preciso aumentar a energia, né? Eu gasto mais garganta. Eu estouro a garganta quando eu falo. Resumo da ópera. Eu tô acabado com o pescoço. Só que tá explodido. E hoje é segunda-feira. E eu tenho que dar aula a semana inteira. E semana passada eu já tava assim, na verdade. E faz a semana inteira eu dou aula com a garganta estourada. A não ser como eu não perdi a voz. E é um risco de eu perder a voz qualquer hora aqui. E dar aula tipo assim. Talvez aconteça uma hora. Por enquanto, não. Ainda não aconteceu esse tipo de rouquidão. Mas do jeito que eu dou aula, do jeito que eu interage com a sala, é perigoso. Então, por sorte, ainda não aconteceu. Mas é arriscado uma hora eu ficar sem voz também. E quando eu fizer, eu vou falar o que na sala de aula. A pessoa não vai entender nada. Eu vou lá pra sala de aula pra matar tempo. Eu vou passar a atenção na lousa e fingir que eu dou aula. Porque explode. A carreira professor, eu não uso os músculos. Eu uso os músculos, eu tô de pé lá na sala e tal. Mas eu não uso os músculos do braço, da perna, no sentido de trabalho, onde eu carregue peso. Mas eu uso a voz e o intelecto. Energia do corpo, logicamente, porque cansa pra caramba da aula. Mas essa é a função do professor, né? Então, eu tenho que tomar cuidado. Aguentar o tranco. Agora tem um minuto só de aula. Tenho a ler de propósito. Pra avançar aqui na página 2. Na verdade, a segunda página. Eu tava lendo a 283, agora eu vou pra 284. Eu quero ler um pouco o texto aqui. Me dá uma passada por cima das atividades 1, né? Do mar e o oceano, atividade 1, que eu quero que vocês façam. Alunos 2D do Charlotte, beleza? Então. Já ramei bastante. Já deu o tempo da aula. 50 minutos. A próxima aula tem 40 só. Porque é 1 hora e meia. 40 dá 1 hora e 30, né? 50 mais 40, 1 hora e 30. 1 hora e 30 é o horário de aula normal. Eu sempre falo isso. Porque eu não dou aula de 50 e 50. Não, não vale a pena. Fora que eu tenho outra aula. Emendado com essa, que é a da outra turma. É a da outra escola. Então, não tem nem como eu ficar enrolando mais 10 minutos. Que eu vou atrasar a aula seguinte. Então, eu não enrolo. Quando for o momento, eu... Acabo a aula. E o momento é daqui 40 minutos. Então, acabando por aqui essa primeira sessão. Até daqui a pouco, pessoas. Falou bem. Vou configurar as coisas aqui. Ai, minha garganta. Se ativa nada, devida. Confiança. Ai, que louis. O pessoal do Bess está vendo ainda, né? Bess. Vai, tá, vai. 20, né? É 20. Primeiro bimestre. Componente curricular. Já tô... Já tô devida. Não vou pôr... Se habilidades, porque habilidades é de área, né? E não tem da área do projeto de vida habilidades. Eu poderia pôr uma habilidade de filosofia. Ou de alguma coisa do gênero. Mas se eu colocar, não vai ser a habilidade do projeto de vida. Vai ser a habilidade de debate. Na prática, eu não vou colocar, não. Vai ser a habilidade. Aqui, microfone. Espero que esteja o microfone certo. Não vi o retorno hoje. Tá. Se não gravou no... Centro de Mílias, gravou no OBS. Coisa, eu subo o vídeo depois. Whatever. Voltamos, pessoas. Estamos aqui de novo. Mais mortos do que vivos, mas estamos aqui. É... É só ver uma coisa aqui que eu esqueci da primeira metade. Retorno do vídeo. Quando eu acesso aqui pelo aplicativo do Centro de Mílias, eu vejo se tem retorno do microfone pra ver se não tem nada de errado. E eu literalmente esqueci de ver isso agora, né? Eu tinha que ter visto na hora de começar a aula. Dei migué aqui. Migué é feio, né? Esparte, vai. Esqueci. Acontece. Vamos ver onde está a matéria. Aqui. Falsão. Um, dois. Retorno, beleza. É só isso que eu queria saber. Eu vou jogar aqui pra esconder o celular de novo. Então, segunda metade da aula, falamos bastante de conhecer a si mesmo, conhecer a existência, conhecer a autoconfiança. Nessa parte que a gente vai ler um texto, tá? É o seguinte texto. Você sabia que o filósofo Sócrates tomava como princípio da sua filosofia a frase? Conhece-te a ti mesmo? Pois é. Em meados de 470 a 399, antes da era comum ou antes de Cristo, Sócrates apontava o conhecimento sobre si como a base de todos os outros conhecimentos do mundo. E dele o entendimento que só é possível conhecer verdadeiramente a si mesmo quando abandonamos os nossos preconceitos. Em resumo, o entendimento que só é possível conhecer verdadeiramente a si mesmo quando abandonamos os nossos preconceitos. É um tanto quanto diferente do que eu falei, isso aqui não encaixa muito, né? Mas é uma interpretação interessante. Conhece-te a ti mesmo. Então, apontava o conhecimento sobre si como a base de todos os outros conhecimentos do mundo. Ou seja, ele usava o ser humano como um ponto de fuga. Pensa no ser humano como o Sol, o heliocentrismo. Ou, no caso da Terra, como o centro do universo era... Ah, o centro do sistema solar, como é que era? Heliocentrismo é o Sol. A Terra, não lembro. Antes de Copérnico, eu esqueci. Ah, bom, esqueci. Mas você é como ponto de fuga onde tudo gira em torno. Conhecimento sobre si é a base do conhecimento sobre o conhecimento de mundo. Ou seja, você só pode conhecer o mundo se conhecer a si mesmo. Isso é completamente inverso ao que eu falei na primeira metade da aula. Completamente inverso. Eu fui completamente contrário ao Sócrates. Para você conhecer a si mesmo, você tem que estar vinculado ao mundo que manifesta o seu eu. De acordo com Sócrates, é o contrário. Sócrates aponta. O conhecimento sobre si é a base ou como a base de todos os outros conhecimentos do mundo. Você conhecendo a si mesmo pode conhecer o mundo. Ou seja, você conhece o seu ego. E a partir do seu ego, você manifesta o conhecimento do outro. Você pode pensar, é via de mão dupla. Um e outro são equivalentes. Se eu conheço o mundo, o conhecimento do mundo faz com que eu seja alguma coisa. Ou se eu conheço a mim mesmo, o conhecer a mim mesmo faz com que o mundo seja alguma coisa. Mas aí, como eu falei, eu vou mais para a metáfora do universo veio primeiro que o humano, tá? Se eu pensar assim, o que veio primeiro, o humano ou o universo? Se eu pensar o humano, faz total sentido o que o Sócrates falou. É um antropocentrismo. Eu me conheço e, a partir do meu conhecimento, eu vou conhecer o universo. É um antropocentrismo. Já da minha perspectiva, da primeira metade da aula, era um não-centrismo. É um cosmocentrismo, um existência-centrismo. Ou ausência de centrismo, porque o universo não tem centro, o universo é só ele mesmo. É um existencialismo. Pode ser um existencialismo, talvez? Pode ser. Mas o ponto de partida não é o ego, não é o indivíduo, não é o ser humano. O ponto de partida é a própria existência. É o todo, a totalidade. E a totalidade não tem ponto de partida. A totalidade é a totalidade. É o passado, o presente e o futuro na totalidade. É o espaço, o tempo na totalidade. É a completude da existência. Então, desse ponto de vista, na completude, pela e através da completude da existência, você pode conhecer a si mesmo. Então, eu sou contrário ao Sócrates. Eu não sou antropocêntrico. Aliás, é uma das críticas filosóficas que eu vivia defendendo e ainda vivo defendendo nas minhas teorias filosóficas. Os meus amigos também. Eu odeio antropocentrismo porque o antropocentrismo faz isso que o Sócrates fez. E eu não gosto. Mas, tudo bem. Vamos ignorar isso do Sócrates. Vamos deixar quieto. É só o Sócrates sendo Sócrates. O cara já morreu. Já está de boas. Não vou tacar pedra nele, não. Seguindo. Tentando ler aqui mais um pouco. E partindo dos ensinamentos socráticos, ou seja, vai ter que seguir a filosofia dele. Antropocentrismo. E convidamos você a um mergulho nas profundezas do seu ser. Imagine que existe um mar de informações a seu respeito ainda desconhecido e que será necessário navegá-lo a partir de agora. Como se explorasse um oceano profundo que nunca antes tentou percorrer. Ok, vai. Não vou analisar filosoficamente, senão vou demorar muito. Nesse mergulho, você será convidado a conhecer novas formas de vida nas profundezas do seu ser. Será um mergulho desafiador, mas a coragem faz parte da sua missão. Pois você sabe o que tem nessas profundezas e o que o levará. A realizar o seu sonho. Como assim você sabe o que tem nessas profundezas? Você está mergulhando e já sabe o resultado? Enfim. E o que o levará a realizar o seu sonho? Nesse mergulho, você será convidado a conhecer novas formas de vida nas profundezas do seu ser. Vai conhecer várias facetas do seu ego, facetas da sua identidade. Mas é um mergulho desafiador, que exige coragem. Ok. Pois você sabe o que tem nessas profundezas. Como é que você sabe o que é isso? Eu fiquei confuso com isso aí. Como é que você sabe? Você não vai investigar as profundezas? Como é que você sabe o que tem lá? É bizarro, enfim. Vou beber água, peraí. Ok, vai. Vou deixar quieto. Eu não vou ficar chato com essa coisa não, mas estranho. Vou me arrepender o resto do dia. E amanhã eu vou arrepender o resto do dia. E depois eu vou arrepender o resto do dia. Um mar de arrependimentos. Voltando para o texto. Antes de começar o mergulho, você precisa estabelecer um compromisso consigo mesmo. Contrato. Conexão. E é manter-se focado no seu sonho. Combinado? Além disso, é importante saber que existirão alguns desafios na exploração desse oceano. E você terá que vencê-los. Cada um deles será especificado nas aulas desse caderno e por seu professor, eu. É muito importante que consiga vencê-los para que possa, ao final, ter as informações necessárias para dar continuidade à construção do seu projeto de vida. Entendendo isso, podemos nos preparar para o mergulho. Há perguntas. Entendendo isso, podemos nos preparar para o mergulho? Vamos lá. Atividade 1. Mar e o oceano. E é isso que eu quero que vocês façam. Atividade 1 mesmo. Quero essa teoria mesmo. Focar no sonho. Desafios do oceano. Será que vencê-los? Espera aí. Me sona, me sona. Voltando. Será que vencê-los? Cada um deles será exemplificado nas aulas possíveis para frente. Então, cada desafio vai ser aqui, debatido comigo. Eu sou o professor de vocês que vai fazer os desafios contigos. Atividade 1. Mar e o oceano. Vamos ler a atividade 1? Vamos ler a atividade 1. Para não bocejar, porque eu estou morrendo de zona. Atividade 1. A partir de então, o mergulho das profundezas, seu ser vai resultar em uma narrativa intensa. A partir de então, o mergulho nas profundezas de seu ser vai resultar em uma narrativa intensa. Um oceano de informações que irá conhecer. Como preparação para o mergulho, é importante saber a principal diferença entre o mar e o oceano. Que consiste na profundidade e na extensão de ambos. Geralmente, os oceanos são mais profundos e os mares são rasos. Mais rasos. Geralmente. Como assim, geralmente? Não é assim, hein? Isso não é regra? Não é assim, sei lá, né? Estranho. Existe o oceano raso? Se eu saiba, não. Enfim. Essa explicação é fundamental para a seguinte reflexão. Qual é a extensão e profundidade das informações que você sabe sobre você? Quadrinho aqui. Responda. 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 Aqui, ó. Responda, ok? Com ênfase. Responda. Qual é a extensão e profundidade das informações que você sabe sobre você? Por favor, responda. Aí, depois que você responder, eu dou feedback para você se você mandar uma imagem aqui. Foto no site aí. Ou eu tenho que formular atividade para vocês responderem. Ah, não vou formular, não, cara. Não vou formular, não. Dá muito trabalho. Seguindo. B. Essa era a parte 1. A. A aqui, ó. A é essa aqui, tá? B é ali em cima. B. Antes de você, que você defina uma resposta sobre isso, vamos pensar por partes. Pois você mergulha ou exigirá coragem e técnicas específicas. Preparo, na verdade, que nem o Batman. Preparo. Uma delas é bem comum. É identificar as suas características pessoais. Partindo disso, reúna todas as informações que você possui sobre isso, antes de seguir para a próxima questão. Características pessoais. Você vai ter que descobrir quem é você. Em que sentido? Qualidades e defeitos. Forças e fraquezas. Carências e necessidades, né? Ausências e presenças. Carências e presenças. O que você tem e o que você não tem. Isso é central. Você precisa, de acordo com aqui, reunir informações. Informações. Reunir informações é pensar sobre a sua efetividade. O quanto você é efetivo ao existir. O quanto você é efetivo ao cumprir objetivos. Digamos que você seja convidado a fazer uma conta. Você consegue fazer a conta? Você é efetivo em fazer a conta? Se você é efetivo e faz a conta e acerta a conta, você tinha o que? Uma característica, uma informação, uma identidade, um ego. Um ego de saber fazer contas. Então você sabia que sabia fazer contas. O que você não sabe? É a questão. Você tem que descobrir o que você não sabe. Essa é a quantidade, essas são as informações. Você tem que descobrir o que você sabe e o que você não sabe. No sentido escolar, tá? Joga no escolar, na parte de matéria. De grade horária, grade horária e didática. Porque se você sair do âmbito escolar, isso aqui vai ficar complicado. Porque você tem uma vida inteira para viver. Você pode saber inúmeras coisas que eu não sei. Pode falar, é, eu conheço esse anime aqui. Eu conheço essa série aqui e tal. É uma coisa positiva. Mas eu não conheço essa quantidade enorme de séries que foram lançadas. É uma coisa negativa. Não tem como saber tudo, né? Não tem como dar conta de toda a extensão da realidade. Você não vai ler todos os livros do mundo. Não vai ver todos os filmes do mundo. Não vai ler todos os mangás do mundo. Não vai ver todos os animes do mundo. Não vai ouvir todas as músicas do mundo. Então você tem um limite. E estamos falando aqui de matemática e de currículo básico na escola. Desculpa, mas eu estou com as costas zoadas mesmo. Eu vou dar uma... Coisada aqui. Eu vou ficar até mais embaixo na câmera, tá? Então é isso. Reúna informações para você saber quais características acadêmicas do ensino básico você tem. Quais são as dificuldades que você tem na escola, tá? E aí voltando. Não só na escola, mas foca no seu objetivo. Meu objetivo é ser, por exemplo, uma cabeleireira de um salão de beleza. Que diabos você sabe sobre isso? Já cortou o cabelo de alguém? Tem técnicas que você domina? Produtos de beleza? Químicos que você domina? Campo da estética. Então você tem que saber as suas fraquezas e forças ou defeitos e otimizações nessa área. Ah não, eu quero ser um jogador de futebol. O objetivo é jogar bola. Qual técnica de habilidade de drible você tem? Domínio de bola? Residiência do corpo? Quanto você aguenta correr? Habilidades de cabeceio? Habilidades de cobrança de falta? Entre outras coisas. Você tem que fazer um panorama. Panorama não. Uma análise. Qual é o panorama dessa análise? Tem um nome pra isso. Análise minuciosa do sistema. Uma coleta de dados. Da circunstância. Onde você está inserido. das capacidades que você possui e das que você não possui. Pra conseguir através disso. Refletir sobre as suas capacidades. E otimizar a obtenção daquilo que você não possui ainda. Você quer, por exemplo, passar na faculdade de engenharia. Aí sim é academia. Aí sim é matemática, português, geografia, história. Entre outras coisas. Então você tem que entender o contexto de realidade particular seu. Pra você conseguir fazer o quê? Otimizar a sua ação no mundo. Pra conquistar o seu objetivo. Indo pra o C. Respirando um pouco porque tá foda. Todo mergulhador que se preze. Tem uma roupa de mergulho e equipamento apropriado. A roupa funciona como uma pele humana com proteção térmica. Além de ser resistente a cortes e a perfuração. Tem que ser confortável. Os equipamentos vão desde nadadeiras a cilindros de ar. Comprimido. Sendo assim, imagine que a sua roupa e equipamento de mergulho. É o que você possui para encarar as profundezas do seu ser. Contudo, não é apenas a roupa e equipamentos que garantem um mergulho seguro. As características pessoais e conhecimentos são fundamentais. Sendo assim, responda. Novamente. Responda aqui. Quadrinho em branco aqui. Preencham. Ok? Então o que ele disse aqui? Que você precisa de um equipamento pra você conseguir analisar a si mesmo. O que é o equipamento que você vai usar pra analisar a si mesmo? Como eu disse antes. De acordo com a minha teoria. A própria existência. De acordo com a teoria de Sócrates. O seu próprio intelecto. O ponto de fuga onde você é a medida e a razão de todas as outras coisas no mundo. E aqui? O que é o que? Eles querem que você se sinta confortável com o equipamento adequado pra conseguir mergulhar nas profundezas do seu ser. Mergulhar nas profundezas do seu ser. Seu ego. Sua índole. As suas características pessoais conforme você pensa a seu respeito. Físicas. E depois, né? As positivas de personalidade. Façam, respondam tanto as físicas, características físicas. Que é o corpo mesmo. E as positivas de personalidade. Positivas de personalidade. Ah. Minha garganta tá só o pó, cara. Seguindo. Desafio 1. O primeiro desafio do seu mergulho consiste na criação de um avatar. Desenho ou boneco. Desenho de boneco. Seja a própria representação de si como mergulhador. De acordo com as suas características pessoais. Por isso, ouça a explicação do seu professor. A explicação do seu professor é ignorar essa parte. Não desenhe. Não precisa desenhar, não. Esquece. Antes de partir para o mergulho, vamos aprofundar as informações sobre as suas características pessoais. Ter certeza e clareza sobre elas. E o ajudará a navegar melhor nas profundezas do seu ser. O ponto é. Clareza sobre as suas características, limites e forças garantem maior facilidade em lidar com a realidade. Por exemplo. Eu sou uma pessoa respeitável, gentil, bacana, conversadora. O que é a palavra para isso? Não introspectiva. Ao contrário de introspectiva. Espontânea. Não sei. E por isso, eu consigo me relacionar com as pessoas ao redor de maneira mais versátil, orgânica e circunstancialmente mais... Talvez mais adequada. Maior êxito na parte onde... Corretar as costas. Na parte onde eu me comunico com as pessoas. Essas características de autoconhecimento e de eficiência na utilização desse autoconhecimento garante com que eu dialogue com pessoas com mais facilidade. Dialogar com pessoas com mais facilidade pode ser e me ajude a aprofundar o meu próprio conhecimento. Porque o diálogo é diálogo com o mundo. O mundo é aquilo que me ajuda a conhecer a mim mesmo. Então, eu estou dialogando com o outro buscando o quê? Clareza na compreensão do quê? Da minha identidade. Se eu dialogo com um nazista e repudio o nazismo com os dois pés e quero matar ele na porrada, eu sei quem eu sou. Se eu dialogo com um comunista e adoro o comunismo e estou defendendo a ideia, estou embasbacado com os olhos brilhando, com tesão sobre o comunismo às vezes, eu sei que eu sou um comunista. Então você vai entender a si mesmo de acordo com o que? e correlação junto a uma experiência no mundo. Se, por exemplo, eu vejo anime e acho anime o máximo, eu gosto pra cacete, porque não me faz muito bem, eu estou adorando ver ali a luta de um Irakusho, de um Naruto, de um One Piece ou de um Jutsu Kaisen. Ok, estou adorando ver as lutas. O que é isso? É uma característica pessoal que me esclarece quem eu sou. Você é um otaku nesse caso. Dois. Continuando aqui. Fica só pra pensar, tá? Só pra você descrever quem você é. Ainda sobre o que iria... Calma, vamos lá, devagar, vai. Ainda sobre você. O que diria em relação à sua personalidade? Pra você descrever a sua personalidade. Reflita sobre isso de acordo com a descrição apresentada na sequência, mais abaixo. Circule com o lápis as características que você se identifica. Saiba se reconhecer... Saiba que reconhecer-se... Saiba que reconhecer-se é importante para o seu desenvolvimento pessoal e a construção do seu projeto de vida. Então você tem aqui reconhecer-se. Características. Personalidade. Tem que entender o quê? Aonde tá cada boi na pasta. Ah! Sono do cão. Peraí que quando você começa a entrar num sono, você vai num ciclo infinito de sono. É difícil. Mas seguindo. Então o ponto aqui é o seguinte. Analise a sua personalidade. Descreva na sequência... Descreva não. Circule um lápis as características que você se identifica. Aqui tem um monte de características que você vai circundar com o lápis, tá? Então um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis... Não. São três bloquinhos. Três bloquinhos. Desculpa, ficou meio torto aqui. Três blocos. Cada uma cor. Um bloco laranja. Um bloco... Verde. E um bloco azul. Vou começar pelo laranja. Você vai circundar com o lápis as características que você identifica. Tipo assim, um bloco laranja tem duas coisas. Uma delas circula, a outra não. Um bloquinho verde tem duas coisas. Uma delas se circunda, a outra não. Um bloquinho azul tem duas coisas. Uma aula você circunda com o lápis, circunda um círculo. A outra não, ok? Não é essa atividade da vez. Faz no caderno de vocês, ok? Daqui embaixo e vira na página. Vamos lá. Sou extrovertido. Pois sou extremamente sociável. Gosto de conversar e interagir com outras pessoas. Não tenho medo de expor minhas opiniões e sou muito comunicativo. É o caso de vocês? Circunda aí. Não é o meu caso. Sou introvertido. Eu circularia essa. Pois me sinto muito melhor sozinho. Me acho menos sociável. Interajo menos com as pessoas. Em geral, não me abro facilmente. Sou mais introvertido. Estou acabando respondendo a bodega junto. Segundo quadrinho. Verginho. Sou sensorial. Sensorial. Pois obtenho informações através da observação de fatos e detalhes concretos. Eu sou uma pessoa realista e prática. Observo o mundo com sentidos e interpreto a realidade. Sou intuitivo. É o ouço intuitivo. Pois tenho um perfil imaginativo. Não obtenho informações por meio de fatos. Prefiro observar e tirar conclusões finais a partir dos meus próprios pensamentos e crenças. Eu sou criativo e complexo. Como se o sensorial não fosse. Enfim. Particularmente só as duas coisas. Mas eu não vou circular nenhum aqui. Tanto intuitivo quanto sensorial. Eu evito o máximo fazer esse tipo de agressividade no intuitivo. Onde meus próprios pensamentos e crenças. Meus fatos a partir de mim. Isso é bobeira para mim. Mas criatividade é legal de brincar. Complexidade divertida também. Sou imaginativo. Com certeza. Mas eu também brinco bastante com detalhes e observação de fatos. Reais e concretos. Pode ser assim. Só para beber água de novo que está foda. Perdão por isso. Vou dar uma destrancada que está foda. O nariz está entupido. O nariz fica entupido. Porque você vai falando, falando, falando. E aí você fica fanho. A garganta está seca. Você fica fanho. Horrível, né? Aí você faz esse tipo de sons não agradáveis para dar umas estupidas. Porque não tem como não fazer isso. É pigarro, né? É puxar o ar com força. É dar uma forçada na garganta. Para dar uma clareada na garganta. É necessário. Mas não é agradável. É de se ouvir, né? Fazer tranquilo. Próximo quadrinho. Quadrinho azul. Sou pensador. Pois tomo decisões e julgo as pessoas sempre com base na lógica. Pensando nos prós e contras das situações. Eu sou objetivo e justo. Raramente deixo sentimentos influenciarem nas minhas decisões. Valorizo a lógica, a justiça e a igualdade entre as pessoas. Sou sentimental. Ou, né? No caso. Sentimental. Pois julgo e tomo decisões guiadas por meus instintos e pelos sentimentos. Já voltou com o instinto aqui. Intuitivo, o instinto é diferente. Pelos sentimentos. Eu valorizo a harmonia, tenho a empatia e aceito bem as exceções. São quadrinhos extremamente preconceituosos. Eu acho esses quadrinhos aqui muito grosseiros, tá? Só para dar minha opinião. Isso aqui é muito limitado. Não dá para você se enquadrar nesse quadrinho aqui. Eu nunca adoro nesses quadrinhos, cara. Como é que diabos vou falar que eu sou pensador? Que definição de bosta é essa? Sério mesmo. Que definição de bosta é essa? É limitadíssimo, assim. Esses quadrinhos são horríveis. Eu não acho que é bom para vocês mesmos se delimitarem segundo os quadrinhos. É um modo ridículo de você se... Alienar. Alienar a sua própria possibilidade e pluralidade de existência. Essa atividade 2 aqui, cilindro de ar, vai para a aula que vem, tá? A gente trabalha com ela na semana que vem. Semana que vem, se eu não me engano, é feriado. No 28 de 28 é feriado. Então, a semana que vem, a aula que vem, vai ser... De acordo com o calendário aqui. Pós-carnaval, dia 7 de março já. Março. Então, a aula que vem é 7 de março. Tem um gap ali de uma semana de aula, pelo menos nessa turma. Na outra tem aula ainda, porque não cai no feriado. Mas essa cai no feriado, então não vai ter aula. Então, o mar e o oceano, dia 7. Então, eu fico por aqui. Para vocês responderem isso aqui, então, né? Quadradinho aqui. O carinha aqui. Esse é o quadradinho aqui da menininha mergulhadora. Lendo o texto, lendo essas páginas. Risca aqui só por farro, só esses bagulho aqui, mas ignora. Isso aqui é muito estranho. Eu, particularmente, acho o whatever. Besteira mesmo. Tranquilo. Mas o central da aula é o quê? Autoconhecimento. Conhecer a si mesmo. Conhecer o outro. Existir no mundo. Beleza? Essa foi a reflexão da vez. Baseada e puxada para o campo da filosofia, que é a minha área de formação. Firmeza, pessoas. Firmeza. Tem um tempo de aula ainda. Tem 10 minutos de aula, né? 10 minutos que a gente vai fazer nada. Eu não vou fazer mais aula, não. Eu vou ficar parado aqui na tela. Estou cansado. Estou cansado para a próxima aula. Então, é isso. A aula acabou por aqui. Vou até parar a gravação do BS já. Eu não vou falar mais nada. Obrigado, galera do BS. E até a próxima.